Mais saudade O meu peito foi um cofre Cheio de felicidade Agora não é mais nada É um recanto de saudade O meu peito foi castelo Morada de querer bem Agora não é mais nada Só saudade dele tem Como sofre quem quer ver Mais saudade Mais saudade eleva eu Mais saudade Mais saudade eleva eu Eleva pra onde está Um amor que já foi meu Mais saudade eleva eu A saudade é marvada É uma espada de dois cortes Retalha o peito da gente Só fecha depois da morte Se eu pegar a saudade E pôr num prato pequeno É farofa com areia É melado com veneno Meu Deus como estou sofrendo A saudade eleva eu Mais saudade eleva eu Legenda por Sônia Ruberti